Música Fala aí pessoal, beleza? Deixa eu ir com mais um vídeo, galera, mais um vídeo de input blink pra vocês Essa vez aqui, estamos na cena de Torms, aqui naquele modo shopping Aquele modo shopping aqui, vamos ver o que dá aqui Os cara de P90 E já vamos rushando aqui, clã Já tem um cara no meio ali, ó Tomou um tiro, tomou dois tiros Tomou na cabeça, faleceu E vamos lá, galera, deixa eu só mudar essa feng aqui, velho Porque eu não acho a feng boa pra dar kick shot, mano Eu acho a Dual Knife melhor pra dar kick shot, hein E já vamos aqui, vamos O cara já mata o maior desonomeio, tem só mais um vivo E é o Zé Prostituta, mano Como é o nome do cara? Zé, Zé, Prostituto, mano O cara tá bombando no ar já, clã Como assim, mano? E vamos aqui, vamos, lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo Já que fortalece pra caramba, não é bem, mano Deixa aquele seu like no vídeo, cara Que fortalece bastante, vamos ver se o cara tá aqui Ele tá aqui não, hein Onde é que esse cara tá, hein, Berg? Já vamos por aqui, tem pirulito, ó Pirulitozinho ali Pirulito ali Cadê o cara, velho? Ué Eita, porra O cara tá de P90, clã Morreu, mano Ô louco, velho O cara deu uns cinco tiros em mim em dois segundos ali, velho Cê é louco, hein, Prostituto Aí cê trola o rolê, né, mano Dá 12, né Eita, agora entrou muita gente lá no outro lado, hein E vamos que vamos, cã Já falei pra você deixar o seu like no vídeo, mano Já falei, né Então deixa aquele seu like que é nóis Tamo junto, mano Modo Shotgun Muita gente pediu pra mim gravar modo Shotgun Já vamos tacando um pirulito no meio ali Pra ralfar os caras O cara já avançou aqui Tomou também Safado Mais um aqui Nossa senhora, mano Não sei quem é pior, só eu ou você, brother Mais um ali, ó Tomou o tiro O cara só nos strafe, ó, mano Ah, nas costas, ó, time Ô, time, mano Não trola, time Deixa os caras passar no meio e matar nas costas, mano O cara de 12 doplins aí 1807, né 12 kick, mano Essa é a famosa 12 de tiro, velho Caralho, os caras, mano Só nos kick mais rápido que o Batman, velho Vamos ver aqui o Gordão, hein Noturno Noturno Jim Gray Ó, o Bruno Guerreiro, hein Ô, Bruno Guerreiro, moleque O guerreiro aí do Junk Team Guerreiro, velho Não sei, mano Tem alguém Flamengo, será? Não sei Não entendo muito de futebol Mas é nóis Vamos lá Ver o Noturno que é o melhor, hein Vai usar o seu poder de Teletransportar aí pra outro Pra outro bom Já viu o cara ali já Dá quanto? Dá 2x2, hein 2x2, dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar easy, hein, time Agora Ah, o Bruno já faleceu O Bruno Guerreiro já faleceu Só um Noturno vira, hein Matalha Jim Gray Vai lá, Noturno Que eu sou a pá Tá dando chá de pá, mano Boa, moleque Boa, moleque Jogou nice aí Não dá mais tempo de defusar Só corre, mano Não vai dar tempo não, hein Faleceu Faleceu E vamos que vamos, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá O cara rushou meio ali, velho Pegou nas costas, mano Vou matar o Gordão lá Aí deu ruim Vamos tacar aquela granadinha aqui, ó Granadinha aqui no meio Nós já avançamos aqui E nós já ficamos aqui na marotagem Nós ficamos aqui na marotagem do maroto aqui, ó Esperando o Montecai morrer Quando o Montecai morrer, a gente vai Ó, o tiro não passa aqui por dentro da parede, né O cara já pulou ali A granadinha no pé dele já correu Mais um ali Tomou o tiro O cara vai vir aqui, ó Tomou Safado, mano Esse cara é o Costinha, mano É o Costinha Tem mais um aqui, velho Rolou Tomei... Nossa, tô com 4 de vida, velho Tomei muito tiro, mano Vai ser difícil, hein, clã Vai ser difícil, hein, clã Nossa senhora Três tiros pro cara morrer O último pegou na perna do cara Tá no B, né, mano Foi B, clã Ó, deu uma assistência Não sei como, velho Acho que eu tequei o cara na granada, hein Vamos pular aqui O cara tá aqui, hein Ah É o cara da 12 de... Ó o cara da 12 de P90, mano Cê é louco, mano E essa 12 aí, Brody? Não Não Pode P90 Os caras tão de P90, clã Vou tentar avançar aqui Ai, caralho Granadinha aqui Granadinha aqui Morreu Morreu Ah, minha skill de pirulito Minha skill de pirulito, clã Ô, louco, mano Eita, porra Ó, o zafato tá aqui, ó Ah, tirei realmente Maldito Não tem como trocar com esse moleque, mano Boa, mano Boa, Mordecai Cara, o moleque tá de 12 Tá com uma 12 de P90, mano Boa, clã Boa, moleque Tão querendo quicar quem? Por que tão querendo quicar nessa Luane, mano? Dá zero, velho Não sei o que tão quicando, moleque E vamos que vamos, clã Mano, no outro time também tem 120, velho Não adianta quicar os caras pro nosso time, velho Outro time tem 120 também Granadinha Ai, caralho Granadinha aqui no meio Mais uma granadinha no meio Agora tá com a gente morro aqui no meio aqui E vamos ficar aqui na marotagem, ó Marotagem do maroto aqui Se o cara... Ah, tem ali, marcando o deserto Já morreu dois aqui Meu time tá avançando e morrendo, mano Aí vocês tão fudendo o game, né? Deu um tiro no cara que tá avançando ali Os caras tão indo ao deserto Foi todo mundo B, eu certeza, mano Ah, o cara toma dois tiros Toma helmet e não morre, mano Beleza, velho Beleza, 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 beleza O cara tá off na base O cara tá off na base HKJG tá off, beleza Cadê o Mordecai? Só o Mordecai aí dá apenas um show Tão quicando... Por que tão quicando o Zecafajeste? Será que ele tá de 120? Tão quicando o Zecafajeste, mano Eu não vi se ele tá de 120, o Zecafajeste Não, tá normal, mano Tá de 100 HP Tão quicando o cara Vai dar zero aqui Tão quicando o cara Não sei porquê, Berg E vamos que vamos, clã Tá difícil ganhar esse game, hein Granadinha tabeladinha lá, ó Mais uma granadinha lá, ó Pirulito Eita porra, mano Ô time, se você não ajudar Não vai dar bom não, mano Ai, cara Esses ES de prostituto, mano O cara atira muito rápido O cara chegou e deu a granada No pé aí, mano Boa, moleque Tão 7 barra 5, mano E duas assistências E os caras tão rushando o B, mano Bora Deixa eu falar aqui no chat do time Bora Marcar Deserto Time Tão Passando Passando a calca Tão passando tudo lá Só o Mordecai vivo, hein Contra quantos? Contra vários Matou um Boa, moleque Uma trocação insana dos moleque Mano, vocês vão ver que o prostituto tá de P90, velho P90 de 12, mano Vamo lá, clã Vamo marcar esse deserto aí, porra Pistola já, hein Pistola, hein Taca a smokezinha aqui Smoke errado Pirulitinho aqui Garezinho aqui É só pra ver, velho Se você atirar por aqui, dá pra descer Meu Deus do céu Errei dois tiros Nossa senhora, velho Era pra mim ter morrido Ai Eu falei, era pra mim ter morrido Morri, velho Eu errei dois tiros De costa Cara de costa, velho Ah não, time Quero perder não, time Quero perder não, time Ganhar esse game, cara Eu vou ruxar agora, mano Eu vou ruxar meio ali Sem medo do amanhã Que já deu o que deu Que é isso, velho Olha os caras viajando, mano Por que que esse cara não matou o outro? Vai, 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 time Que ó, ué O cara quase se moço Só usei que eu faz gesto Dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar easy Ah não, mano Vai, time Vai, time Tá lá o cara, mano Vira, brother Vai pelas costas, mano Distrai o cara, brother Ah, meu Deus, cara Ah, era, perdemos o bagulho, mano Nunca critiquei Nunca desacreditei Nunca desacreditei Boa, moleque Ah, não Não acredito, mano Perdemos, velho Perdemos, não dá tempo, mano Não dá tempo, mano Meu Deus, mano Ai, ai, velho O cara não sabia defusar o bagulho, mano Ele espereu aparecer Aperte E, tá ligado Pra defusar O cara me dá um tiro Com a doze do governo Me mata Eu dei dois tiros no cara O cara não morreu, velho Com a doze que gira, mano Dois tiros no cara O cara não morreu Ai, ai Ai, ai Ai, 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 mano Vou colocar minhas paizinhas Que é a OP, mano Essa doze que gira Tá trolando Acabei de ativar essa doze A doze cupido, mano Olha o cara, mano Tomou na cabeça E a doze A minha doze que gira Não mata, mano Boa, moleque Assistência agora Eu dei pro cara Olha o caos Aos e prostituto, mano Não sua doze P90 Só você, Mordecai Olha lá, olha lá Olha o tiro, olha o tiro Se liga Acabou Desistiu do round, hein, mano Ai, vou perder, velho Perder feio, mano Meu time não segura nada, cara Meu time tá Tá tenso, clã Vamos lá, clã Vamos lá, clã Pirulito ele no meio Pirulito no meio Pirulito no meio Tinha uma spaz louca agora, hein Tinha uma spazinha louca Vamos ficar na marutagem aqui Um pouquizinho aqui Pra ninguém me ver Quando dá pra eu passar ali Vai pular negro em cima de mim aqui, velho Tô até vendo Boa time Vamos ganhar esse round, hein, time Tem cara aqui no amarelo ainda, velho Vai lá na frente, brother Cara no amarelo ainda aqui Os últimos que tá amarelo, mano Será que eu acho que o cara foi bombe já, velho Se pá, foi bombe, hein Pulou meio Se pá Se pulou aqui, hein Mas tá o safado Bora, clã Ah, smoke Que que é o HE Se esquece pra nós Só mais um, hein Só mais um, hein Vamos virar esse jogo, hein, clã Boa, mo... Olha o moleque, mano Moleque é a lenda da doze do... Da doze do Temer, mano Doze do governo Olha isso Os caras tão... Já tão... Pistola com o moleque Peguei alguém aqui já, hein Peguei um aqui Mais uma guyzinha aqui Já pulou ali O cara já tomou dois tiros, mano Meu... Não, mano Eu não consigo matar de doze, velho Eu não sei que doença é essa, mano O cara me dá... O cara me dá dois tiros Eu dou dois tiros nele E ele não morre Já tô pistola, hein Perdeu, meu acho, hein, clã Já deu Já deu easy, mano O cara tá de P90 também, velho Aí fode o rolê Olha o cara na malotagem lá O cara na malotagem Mas não vai dar bom, não, hein Deu ruim, moleque Deu ruim, moleque Conseguiu correr ainda, hein Ele, Mordecai e Nego... Ah, o Nego do... O Nego do Borel faleceu, hein Nego do Borel Só você, Mordecai Com a doze do Temer, hein Nossa, a partida foi feia, hein, mano Foi feia mesmo, mano Mas o cara de P90 não dá, né Olha o... Olha o kick do cara, mano Eita porra Cê é louco, mano Ainda morreu na faca Galera, então é isso Cara, espero que vocês tenham curtido o vídeo O vídeo de mais ou menos Modo Shotgun Não deu bom, né, cara Deu ruim Mas é isso aí É nóis, tamo junto Deixa o likezinho Tamo junto, clã Falou